Olá meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News, passando por aqui para trazer para vocês este comunicado que dentro de alguns instantes essa marca que eu já vou mostrar vai estar liberando atualização para o retorno do SKS para este modelo que ficou fora o SKS o tempo todo. Eles estão trazendo através dessa atualização o SKS novamente para este rapazinho aqui, tá? Que eu vou mostrar já já para vocês, mas antes falar da nossa loja parceira do canal Alternativos Bahia News, que é a Bahia Eletro, a casa do receptor. São mais de 20 modelos à sua disposição. Se você ainda não comprou o seu receptor na Bahia Eletro, você está perdendo. Compre hoje mesmo o seu receptor na Bahia Eletro, uma loja séria, uma loja que eu garanto para vocês que o seu produto chega. Comprando, a Bahia Eletro manda a sua encomenda. Caso ela não chega, eles devolvem o dinheiro. Bahia Eletro, nessa eu garanto, nessa eu confio. Bom, pessoal, então vamos lá dando continuidade aqui o nosso comunicado e agora sim. Bom, o pessoal cobrou aqui no nosso canal. Marcos Bahia, vê para nós aí com o pessoal da Alphacat, se vão lançar atualização e coisa e tal. E a Alphacat está trazendo atualização para vocês aí, o retorno do SKS no Alphacat Go. Bom, vamos estar deixando essa atualização disponível em um comentário. Acredito que assim que eu finalizar aqui, essa atualização já vai estar disponível para o público, para todos vocês. Mas caso contrário, eu vou também deixar essa atualização fixada em um comentário. Desde já, agradeço aí a cada inscrito que vão chegando no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aqui e ative o sininho das notificações, porque diariamente tem informações importantes do sistema alternativo. Trazemos comunicados aqui de todas as marcas, tá, pessoal? Tanto marca A, B, C, aqui o nosso canal é aberto para todas elas. Então a gente está sempre falando aqui das marcas, trazendo melhorias, comunicados, novas atualizações. Vão surgindo e aqui no nosso canal chega primeiro para vocês. Então é este comunicado. Espero que vocês possam atualizar o aparelho de vocês com essa atualização, voltar ao SKS e ser feliz. A qualquer momento, qualquer alteração, qualquer novidade que a gente tiver, estarei aqui trazendo para o nosso canal informações. Claro, sabemos que o 613 não está legal. Isso é fato, né? Então é só aguardar aí, vamos torcer que ele normalize, né? Que eles consigam aí estabilizar o 613 para voltar como ele funcionava antes. Tomara, é o que todos nós estamos esperando. Mas qualquer informação desse tipo, eu estarei trazendo aqui para o nosso canal em primeira mão. Por isso que é interessante que você se inscreva no canal Alternativos Bahia News, caso ainda não seja inscrito. E não esqueça do joinha, que é muito importante para o engajamento aqui do nosso canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que ficaram comigo até agora. E eu te vejo no próximo conteúdo aqui para o nosso canal Alternativos Bahia News. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho